Boa noite, Brasil. Mais uma vez, vou referir o caso da Lucilene. Eu quero pedir às autoridades que olhem para esse caso com mascarim, para que seja selecionado mais esse caso, porque já deu, né? A gente já está precisando muito que ajude essa família que está lá em Ponte Ferreira, as autoridades de lá, que tome providência, competência em resolver essa questão e colocar os verdadeiros assassinos na cadeia. Pelo amor de Deus, essa família está sofrendo muito. São oito meses que essa família sofre com esse caso. Então, por favor, dê autoridade desse caso. Trata esse caso com carinho, né? Porque a polícia já fez a parte deles de ter as provas, colocar as provas nas mãos da autoridade. Agora, faz a autoridade competente e voltar com esse assassino para a cadeia de novo. Então, peço carecidamente que os senhores promotores, juízes, olhem esse caso com carinho e vamos fazer juízo dessa família, dar valor mais à sua família, ajude essa família, para que essa família volte, entendeu? Volte, ter sossego, ter paz, poder dormir mais tranquilo. Porque até agora o corpo dessa Lucilene não foi encontrado. E olha esse caso com carinho. Tudo que a gente pede, por favor, autoridade de Ponte Ferreira. Olha esse caso com mais carinho, dê mais atenção a esse caso. A família está sofrendo muito com essa situação, tá bom? E é só o que a gente pede, tá bom? Eu agradeço muito se vocês estão à frente desse caso de novo. Não deixar que isso fique parado, sabe? A gente só quer que esse caso volte a andar de novo. E que, quanto a Cidade Alerta também, por favor, entra nesse caso junto de novo. Não prometeram a família que ia ajudar a família? Então, vamos lá, vamos ajudar essa família, entendeu? E vamos colocar esse assassino atrás da igreja. Quem sabe ele preso, ele confesse o que ele fez. Fique solto. Quando esse bom assassino confessar o crime solto, não confessa. Então, a gente só quer que vocês, a gente só quer que vocês tomem providência e que faça valer a lei, prendendo esses assassinos de volta pra cadeia, levando eles de volta pra cadeia. E ir lá, cumprir a pena que divida o cumprido, tá solto e a família refém. Não, não dá certo. E quanto ao menor também, olhar com carinho essas crianças, por favor. É muito estruco acontecendo, isso tem que parar. Já deu. A gente não aguenta mais ver as nossas crianças sendo refém desse mundão aí, dessa vida cruel. Vamos ter mais cuidado, mini-mulheres. Arrumar alguém, botar dentro da sua casa. Mais uma vez a gente tá falando. Para de ficar mais do lado do homem do que do filho. Filho é tudo. Para com isso. Para que que teve então? A gente não precisa ter filho. Se é pra judiar, se é pra espancar, se é pra desprezar. Pra que ter filho? Tanta família criando um filho e não consegue? Então vamos parar com isso, né? Então vamos parar. E mais uma vez, olhe, senhores promotores, juízes de Ponte Ferreira. Olhe esse caso de Lucilene com mais carinho. Por favor. Ai, eu te peço carecidamente, tá? Desde já eu te agradeço. Te agradeço em nome do povo brasileiro. Que nós somos povos que somos unidos, tá bom? Que a gente sempre unido, a gente é o mais forte, povão, tá? Então, mais uma vez, eu peço carecidamente que olhe para esse caso de Lucilene com muito carinho. Que bote os assassinos na cadeia. Porque é muito triste, muito triste a gente ver as pessoas sofrendo como tá sofrendo, tá? Família sofrendo isolada e o assassino solto. Isso não é justo. Não é justo. O que é certo de lei é prender, manter preso. Não cometer o crime, deixa ele preso lá. Por que a família tem que ser refém? Por que a família tem que ficar refém disso? Por que a família tem que sofrer? Todos não aguentam mais esse sofrimento. Eu não aguento. O Brasil não tá aguentando ver o sofrimento da família. O Brasil inteiro não está aguentando ver o sofrimento da família. O Brasil não está aguentando. Então, por favor, tá? As irmãs de Lucilene, muitas estão com o coração partido demais. Uma já teve um problema com a BC, quase morreu de tanto sofrimento. Imagina a família ter que olhar pra cara de um assassino 24 horas passando pela rua e vocês aí, vendo isso, deixando assim... Vamos embora. É hora de a gente se unir, ajudar a sua família. Por esse motivo, eu vim mais uma vez clamar por isso. Todo mundo, o público, o Brasil, os Estados Unidos, França, Portugal, todo mundo quer saber desse caso que começaram e não deram fim. Até quando vai ficar? Até quando essa impunidade que as pessoas de bem vai existir? Até quando, hein, promotores? Até quando, senhores juízes? Por favor, dê uma atenção com mais carinho. Vamos tratar esse caso com mais clareza, com mais carinho, tá bom? Eu agradeço muito, mas não está esquecido esse caso da Lucilene, não. E nem vai ficar esquecido até a gente ver o verdadeiro assassino preso. É só isso que a gente quer, tá bom? A gente quer que essa família possa botar a cabeça no travesseiro e poder descansar, dormir se é só um tranquilo. E saber tranquilamente que ela pôs fim nesse caso. Agora, ninguém tá dormindo tranquilo, nenhuma família dormindo tranquila sabendo que não sabe aonde está Lucilene. Se está viva, se está morta, se está em cativeiro. Então, senhores autoridades, juízes, vamos olhar esse caso com mais carinho e botar fim nesse drama, nesse sofrimento dessa família, dessa família que tanto tá sofrendo. É hora da gente ajudar essa família. Todos. Eu venho falar, sim, em nome não só de família de Lucilene, mas em nome de todo o povo brasileiro, de toda a nação que está já cansada de tantas coisas mal resolvidas. Tanto caso mal resolvido. É muito, são muitos, muitos, muitos. Mas esse eu quero que trate com mais carinho. Com mais carinho, caso Lucilene. Porque justamente esse caso já deu. Já é hora de botar fim nisso. Como? Colocando o assassino preso. É isso. Colocando o assassino preso. E para que a família possa descansar. Porque é só a família dela que tá refém. Não. As testemunhas também estão refém. Porque as testemunhas tem medo. As testemunhas estão com medo. As testemunhas, muitas pessoas já não querem testemunhar porque a pessoa está solta e tem medo. Então, quando é que isso vai parar? A gente só quer isso. Justiça nesse caso de Lucilene. Vamos, Brasil, por favor, assim como eu, todo mundo aí curtindo, falando, deu seu parecer, tá bom? Vamos ajudar essa família a colocar esse assassino de volta pra cadeia, que é o lugar dele lá. Vamos ajudar a justiça a ter força e colocar ele lá preso. Porque lá é o lugar da onde ele não devia ter saído, tá bom? Um forte abraço, olha. Que Deus abençoe, tá? Vamos orar a Deus que isso se resolva logo, tá? Em nome de Deus vai ser resolvido porque Deus ama a família. Deus ama aquilo que é bom, tá bom? Deus quer o melhor pra todos nós. Então, vamos orar sempre. Pedir sempre a Deus e clamar a Deus. Porque só Ele salva. E só Ele resolve as questões de todo mundo. E a questão dessa família está nas mãos dEle e Ele está resolvendo. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que os senhores promotores, juízes, tomem determinadas posturas, condições de voltar com esse assassino pra cadeia, tá bom? É isso só que a gente pede. Muito obrigada, tá? Em nome de Deus, olha. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fique com Deus, tá bom, meus amores? Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E vamos continuar juntos. Porque juntos, Brasil, juntos, nós somos muito mais fortes, tá bom? Juntos nós somos fortes. Porque nós somos um por todos e todos por um, hein, Brasil? Juntos nós somos mais fortes. Nós somos um por todos e todos por um. Um grande beijo. Fica com Deus, tá? E que Deus abençoe o lar de vocês. Mainzbach 45 Mainzbach 40 Mainzbach 45